Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal, e o vídeo de hoje é sobrevivendo com apenas quantos, Thaleta? Com apenas R$10,00, vocês estavam com saudades desse quadro aqui no canal, que é um dos favoritos, porque olha, a gente já fez sobrevivendo com vários valores, pra quem não assistiu, vou deixar aqui a playlist. E se vocês querem que a gente continue com o quadro, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá. Agora lá. Voltamos da padaria, gente, já compramos o nosso cafezinho da manhã, o meu tá mais simples que o da Mamis, vou confessar aqui, tá mais econômico. Então olha só, pedimos aqui dois pãezinhos francês, e aí um pra cada, então olha, aqui deu R$1,85 os dois, vamos agora dividir então, gente, ó. R$1,85 dividido por dois é igual a R$0,925, ou seja, R$0,92, né? Certo. Aí a Mamis falou, ah, eu quero uma mortadela pra eu colocar no meu pão, fazer um sanduichinho, né? Um pãozinho com mortadela, gente, aquela mortadela bem fininha, né? Bem fininha, daí olha só, pedi aqui três fatias, a moça da padaria deu até risada, ela falou, três fatias de mortadela, deu aqui, olha, R$1,72. Ah, até que não ficou caro não, né? Ah não, R$1,12. Muito bom. E aí, pra acompanhar, falei, um biscoitinho, uma bolachinha pra acompanhar, mas café da manhã é uma delícia, né? E aí a moça falou lá o valor dessas bolachinhas por quilo, eu falei, e se eu fosse comprar duas, moça? Aí ela falou, pô, a gente pode pesar, né? A moça falou, poxa amiga, eu acho que eu vou te dar essa bolacha, hein? Ai, olha só, eu pedi quatro bolachinhas de sequilhos, né, com goiabada em cima, gente. E deu R$1,60, então vamos fazer aqui, olha, R$1,60, dividido por dois. R$0,80. R$0,80. Muito bom, então, olha, esse é o nosso café da manhã, aí vocês vão falar, Thayli, mas você não comprou nada pra colocar no seu pão? Eu fui mais humilde, gente, eu vou de manteiga mesmo, vou fazer o... Margarina, né? Margarina, pra fazer o pão na chapa, porque margarina e temperinhos estão inclusos no desafio, porque não é algo que a gente compra todo dia, né? Sim, e a bebida também, café, água, não tá incluído nesse valor aí que já é apertadinho, né? Ainda mais hoje em dia que também é tudo caro. E cafezinho pronto, gente, ficou bonita a nossa mesa, né, Mamis? Foi bonita, hein? Olha só, cantinho da Mamis tem aqui o seu lanchinho. É um pãozinho com mortadela. Com mortadela. As duas bolachinhas e o cafezinho pra acompanhar. Aí o meu, gente, como eu falei, coloquei margarina e fiz um pãozinho na chapa mesmo, mas econômico, né? E também temos aqui duas bolachinhas. A moça falou que é tipo sequilhos, Mamis. Ela derrete na boca. Eles estão parecendo aqueles cafés que quando você compra um bolo e pede um café, eles colocam do lado, né? Coloca do lado. Olha, gente, tá farto o cafezinho, né? Bom, de sobrevivendo, começamos bem, viu, Mamis? Começamos bem. Olha só, para o almoço, tem vários salgados aqui na faixa de 6 e 6,50. Só isso, por favor. Deixa eu pegar aqui. Obrigada. Voltamos na padaria, gente. E olha só, eu acho que a Thalita se deu bem, hein? Porque lá na padaria tem uma parte que vende vários salgados. Sim. Fazia um tempinho, né, que a gente não comprava salgado, né? É. E aí estava na faixa de 6, 6,50. Tentei até mostrar para vocês, mas estava difícil de gravar lá pelo movimento, galera. Então, às vezes, nem sempre dá para gravar. E aí a Thalita, já muito espertinha, foi o quê? Pegou o bauru, gente, o assadinho, que é maior. Ele é grandão e saiu por 6 reais, viu? 6 reais. Eu falei, bom, para não ficar igual, né, eu vou pegar uma empada. Só que agora eu olhando, eu estou olhando que a minha empada é uma empadinha. Empadinha de frango, Thalita, é um bauruzinho. Mas frango sustenta, mami. Só que assim, como eu tomei um café da manhã caprichado, aquele sanduichão de mortadela, então assim... Justo, né? É, sobrou aí a quireirinha para a janta, né? Já esquentei aqui os salgados, olha só. O meu bauru, ele é grandão, viu, gente? Vem com tomate aqui em cima, presunto e queijo e orégano. E aí o da mami. Sim, Padinha, ficou humilde perto do seu bauru, hein? Mas em compensação vem franguinho, né, mami? A sua empada de frango, ela sustenta mais, talvez. Enfim, como é só salgado, não tem nem porquê gravar comendo, né, gente? Porque isso aqui vai rapidinho, então... Itadakimasu! Chegamos em casa, nós fomos no mercado já comprar a nossa janta, porque tá frio e tá um vento. E a dona Thalita fez o quê? Eu optei, gente, por comprar um lanchinho da tarde, porque era algo que eu tava com vontade. Não vou negar nesse vídeo, só não me julguem, foi o investimento nesse sobrevivendo, tá? Porque a minha janta lá ficou mais simples comparada à da mami, mas em contrapartida tem o lanchinho da tarde, a mami não. Então, é escolha, né, gente? Olha só, meu lanchinho da tarde, tcharam! Escolhi esse iogurte de morango com confetes coloridos. Gente, isso aqui é uma delícia, fazia tempinho que eu não comia. E aí, custou R$3,55, sim! Foi um valor significativo pra nós sobrevivendo? Foi! Mas, de lanchinho da tarde tá bom, e aí na janta eu como algo mais leve, né? A janta da mami está bem mais caprichada. À noite a gente mostra pra vocês. Agora eu vou saborear aqui, né, já vamos descontar aí os R$3,55 do nosso banco do Sobrevivendo, o nosso cash. E, enquanto eu tomo esse lanchinho da tarde, vou terminar de resolver algumas coisas aqui da loja Matsuri Store. Inclusive, se vocês não estão seguindo a loja lá, gente, no Insta e também na Shopee, vou deixar o link aqui no box pra vocês seguirem. Tá rolando super promoção. Quase todas as peças já foram vendidas, gente. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, hoje chegou um pedido na casa de uma seguidora. Fiquei muito feliz de ter chego cheirosinho, gente, porque eu passei perfume e falei eu quero que chegue com esse perfume na casa das seguidoras. E deu certo, chegou, graças a Deus. Enfim, a pessoa se empolga aqui no bate-papo. Vou aproveitar e tomar meu lanchinho da tarde. Gente, então olha só, hora da jantinha. E como eu falei pra vocês, eu optei por algo mais leve porque eu quis ter o lanchinho da tarde. Então, minha jantinha será esse talharim sabor carbonara. Olha só, gente, eu vou ter carbonara de janta. Olha, é muito bom. Aliás, esse aqui eu nunca provei, mas acredito que seja gostoso. E ainda teremos sobremesa, meu bem. Olha só, consegui comprar um bombom ouro branco. Então, o talharim saiu por R$3,49 e o bombom é R$0,98. Agora, a janta da Mames. Mais caprichada, olha só. Tá farta, hein, Mames? Tá boa, hein? Então, olha só, ela escolheu esse macarrão aqui, que é macarrão alho e óleo. Saiu por R$2,79. Aí, pra acompanhar, tem ovo cozido. Saiu por R$1,74. E também tem batata frita. Ai, que delícia, gente, batata frita, olha. R$1,97. Jantinha muito boa. E aí, pedi pra vocês comentarem, aliás, gente, qual janta vocês preferem. Porque, obviamente, a da Mames está bem mais caprichada. Jantinha pronta. E o que está aqui atrás, gente? Dormindo, plena. Tá parceirinha. Agora, olhem o resultado no prato, gente. Olha só. Presta atenção. Esse prato tá muito bonito, hein? Tá lindo, Mames. Temos aqui uma proteína, um macarrãozinho ali, óleo, com bastante cebolinha. E uma batatinha frita aqui, né? Muito bom, hein, Mames. Olha, tá profetinha, hein? Olha. A gente tem que ter um pouquinho. E o meu, gente, temos aqui um carbonara. E aí, pra acompanhar, temos uma sobremesa. É só. Eu tive lanchinho da tarde, Mames. Então, a pessoa gastou mais no lanche da tarde do que na janta, né? Sim. Olha, vou provar, vamos ver se tá bom, gente. E tá daqui, Mames. Lembrando que, como bebida é free, de tarde nós tomamos também uma xicrinha de café. Mas e aí, Mames? Excelente. Bom? Você tá perdendo, Thalita. Bom, é a próxima vez que eu deveria perder isso aqui, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal